O 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 Tava sumido porque foi buscar Cinco pedrinhas pro ribeiro ele foi te apanhar E o gigante afrontando disse bom vencer a guerra Da vila só a pedra ele caiu por terra Ele caiu por terra Todo gigante que te afronta vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Ou vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Todo gigante que te afronta vai cair por terra Posso não parecer, mas eu sou guerreiro Posso não parecer, mas eu sou de oração Posso não parecer, mas tenho experiência Hoje eu mato em leão e urso como as minhas mãos Posso não parecer, mas eu sou guerreiro Posso não parecer, mas eu sou de oração Posso não parecer da sua experiência Pois a matei leão e o chocou a minha mão Ele caiu por terra Todo gigante que te afronta vai cair Por terra vai cair Vai cair por terra Vai cair Vai cair por terra Vai cair Vai cair por terra Todo gigante que te afronta vai cair Por terra vem comigo Alex Alex Gomes É um prazer ter você aqui Deixa Deus te usar meu filho Vamos lá Giovanni Guarda Viva Deixa Deus guardar na terra Olha o gigante tá pensando que venceu a guerra Olha o gigante tá pensando que ele vai prevalecer Mas Deus me trouxe aqui e manda eu te falar Esse gigante vai cair quando Davi chegar Olha o gigante tá pensando que venceu a guerra Olha o gigante tá pensando que ele vai prevalecer Mas Deus me trouxe aqui e manda eu te falar Esse gigante vai cair quando Davi chegar Olha Davi tava sumido porque foi buscar Cinco pedrinhas do ribeiro ele foi apanhar O gigante afrontando disse vou vencer a guerra Davi lançou a pedra ele caiu por terra Davi lançou a pedra ele caiu por terra Vai cair ou vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Esse gigante que te afronta vai cair por terra Vem Giovanni Guarda Viva Deixa Deus te usar meu santo Caluca Deixa comigo Alex Esse gigante vai cair por terra Ele caiu Ele caiu por terra Ele caiu Ele caiu por terra Ele caiu Ele caiu por terra Todo gigante que te afronta vai cair Por terra vai cair Ou vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Todo gigante que te afronta vai cair por terra Vai cair ou vai cair por terra Eu vou te matar e cortar a sua cabeça Então darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem Então o mundo saberá que existe um Deus vivo em Israel E todos aqui verão que o Senhor não precisa de armas para salvar o seu povo Essa batalha é dele Não nossa O Senhor nos dará vocês Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi E Davi enfiou a mão em sua sacola Pegou uma pedra E com a funda atirou em Golias A pedra entrou na testa de Golias E ele caiu de cara no chão Já caiu, já caiu, já caiu, já caiu Já caiu, já caiu